Uh, 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 uh Vestre e aguda, bondade, generosidade sem igual Humildade que nos leva ao amor celestial Ele brilha na escuridão com sua luz abençoada Um anjo nos guiando em cada jornada Mestre Ego Duran, santeiro Com sua luz a nos guiar Babalorixá divino Sempre pronto a ajudar Sua presença nos acalma Sua voz nos faz Cantar Cada gesto é uma benção Cada toque um novo altar Em suas mãos encontramos paz Em seu olhar a verdade Com fé conduz nosso andar para a eternidade Mestre Ego Duran, santeiro Mestre Ego Duran, santeiro Com sua luz a nos guiar Babalorixá divino Sempre pronto a ajudar Mestre Ego Duran, santeiro Com sua luz a nos guiar Mestre Ego Duran, santeiro Mestre Ego Duran, santeiro Mestre Ego Duran, santeiro Duran, santeiro Mestre Ego Duran, santeiro Mestre Ego Duran, santeiro Mestre Iago Duran Santero Com sua luz a nos guiar Baba Lorixá Divino Sempre pronto a ajudar Sua presença nos acalma Sua voz nos faz cantar Cada gesto é uma bênção Cada toque um novo altar Em suas mãos encontramos paz Em seu olhar a verdade Com fé conduz nosso andar Para a eternidade Mestre Iago Duran Santero Com sua luz a nos guiar Baba Lorixá Divino Sempre pronto a ajudar Em suas mãos encontramos paz Em seu olhar a verdade Com fé conduz nosso andar Para a eternidade Mestre Iago Duran Santero Mestre Iago Duran Santero Mestre Iago Duran Santero Com sua luz a nos guiar Com sua luz a nos guiar Guiar Com a palavra Lorixá Divino Sempre pronto a ajudar Para a eternidade